Sefe Estado-Maior, Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, Major-General Lere Anantimur, Ratoli Hirakneha foi no encontro ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Relacionou o pedido de extensão do estado de emergência, Badala Sanulo, neve o Parlamento Nacional, ou em Halaona Debate. Lere Anantimur, Rússua, Governo, atuou medidas de implementação do estado de emergência, Badala Sanulo, Rorigo Rosso, Viliu, Taka, Fronteira. Sefe Estado-Maior, FFDTL, Rússua, atu-criminaliza em Asiranebe, haca-te-lhe fronteira ilegalmente. Agora, né, o governo laberá mamar demais, laberá limar, ou situação covid-19, né. Se é matá-me ilegal, puna, vai criminaliza, nem crime, crime, como é, antes ou é. Se, por exemplo, ele tem ina ainda, ele tem feto ainda, ele tem ali ainda, lá a estrada, lá está o boate, né, polícia urrela, né. Ele deve atravessar fronteira ilegal, ele está amado, ele está falado para o hotel, ele votando, ele está amado, ele tem ali, tem ali a bola, e dá lá. E tem ali a força, que a polícia não vai, não, mas... todo o tempo lá com paciência. Porque nós não temos risco para nossa vida. Aí, quando você mora, você não vai ter um lugar. Ou está, mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a minha preocupação, tem que implementar medidas, não é que saiu se o governo vai estar de emergência também. Então, taca totalmente a fronteira. É mais de lá sai, é mais de lá tá. Nessa mão, se tem aeroportos, portos, taca total. Segundo, em São Juan, Pentele e Fritele se reforçam. Segurança e fronteira em Melá. Terceiro, o governo tem que tomar medidas fortes. Para ser a nebeque, contra a ordem de Melú e a fronteira. Então, estamos ilegais. Nós temos que fazer o governo, caer, estamos na garantia, o Estado de Sistema está na garantia, votar, e depois, o russo. O russo não vai falhar, mas falharmos. E isso acontece. O governo aprova, na medida que o russo tem que fazer a socialização da repopulação de Sira, e o governo aprova. Vai ter na comunidade. Quando o russo tem que fazer o russo, o russo vai ir na Amansira, a família Sira, o russo, o russo vai apresentar a saúde. Tão, a minha bela mãe, é Rona Moras, a bela mãe, ela vai, a minha família toma, e depois a família vai, 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 vai. E aí, ele vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. É uma, é uma, é uma, é uma, O hospital é muito bom. A gente não tem que ter tradição e cultura. Quando eles têm uma malgrima, eles não têm a vida. Mas quando eles têm a vida, eles têm a família. Eles têm a vida. Ainda não tem consenso para morar na Bela Conaba Ita. Ainda não tem consenso para morar na Bela Conaba Ita.